Oi gente, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é meus cabelos. Eu vou falar para vocês quanto que eu economizei, quanto que eu deixei de gastar depois que eu resolvi usar e aceitar os meus cabelos cacheados. Se você se interessou pelo conteúdo do vídeo, então fique comigo até o final. Que mulher nunca fez uma loucura em seus cabelos? Seja uma tintura, seja um alisamento, seja um corte que depois tenha se arrependido. Quem nunca? Eu vou tentar deixar uma foto aqui para vocês verem, tá bom? Mas pode não parecer, mas por 16 anos eu usei química em meus cabelos. Por 16 anos eu fiz vários, vários e vários alisamentos. Eu fazia alisamento em meus cabelos a cada dois meses, porque eu tinha que retocar a raiz a cada dois meses. Porque como meu cabelo cresce muito rápido, então em dois meses eu já tinha uma raiz de dois dedos. Então a cada dois meses eu retocava a raiz com alisamento. E a cada seis meses eu fazia luzes nos cabelos. Sim, eu fazia esse tipo de loucura. Eu fazia dois tipos de química em meus cabelos. E quando eu usava química, aparentemente meu cabelo não parecia ser muito danificado. Mas era. Mesmo eu tendo os cuidados necessários na medida do possível. Porque nem sempre eu tinha condições de manter os cuidados necessários que realmente eles precisavam. Porque como todas nós sabemos, cuidar de um cabelo em um salão de beleza profissional não é nada barato. Principalmente como era o meu caso, que eu tinha dois tipos de química no cabelo. Agora dá pra imaginar o quanto de dinheiro que eu gastava, porque eu alisava e eu fazia luzes. Imagine a quantidade de dinheiro que eu gastava por ano pra manter o cabelo do jeito que eu queria. Do jeito que eu achava que era o que eu queria naquele momento. Pra vocês terem uma ideia, naquela época, há nove anos atrás, eu gastava R$ 90,00 para fazer o alisamento a cada dois meses. E eu pagava R$ 150,00 para fazer as luzes a cada seis meses. E um cabelo com dois processos químicos não dava para ser cuidado com produtos de supermercado. Então, pra eu manter esse cabelo aparentemente saudável, eu tinha que cuidar dele com produtos de melhor qualidade. E isso me fazia gastar muito dinheiro. Uma máscara de tratamento capilar que eu comprava naquela época, a mais barata, eu pagava R$ 60,00. Só que nem sempre eu comprava a mesma de R$ 60,00. Porque eu sempre comprava uma pra hidratar, uma pra nutrir, outra pra reconstruir. Fora outros produtos que eu agregava essas máscaras para eu poder ter um resultado melhor. Então, uma máscara que tinha, que continha na embalagem 200ml, durava pra mim, no máximo, dois meses. Porque eu tinha que ter cuidados constantes com esse cabelo. Então, calculando hoje, há nove anos atrás, que eu alisava o meu cabelo a cada dois meses, eu gastava R$ 540,00 por ano só com alisamento. Já com as luzes, como eu fazia duas vezes por ano, e era R$ 150,00 cada uma, então eu gastava por ano, com as luzes, R$ 300,00. Já com as máscaras de tratamento capilar, eu gastava mais ou menos uns R$ 400,00. Porque dificilmente eu conseguia encontrar a máscara, as máscaras pelo mesmo valor. Sempre tinha uma diferença a mais, porque segundo o rótulo, segundo... Segundo a gente vê que assim, ah, tal marca é melhor, aquela tem uma funcionalidade melhor. Então, se um eu pagava R$ 60,00, na outra você pagava um pouquinho mais, R$ 65,00, R$ 70,00. Nunca era menos do que R$ 60,00. Era sempre mais. Então, com as máscaras, eu gastava em média, mais ou menos R$ 400,00 por ano. Então, no total, eu gastava por ano, com os meus cabelos, entre alisamento, entre luzes, entre máscaras, Eu gastava mais ou menos entre R$ 1.240,00 a R$ 1.300,00 por ano. Isso há nove anos atrás. Você ficou chocada, né? Naquela época, eu não tinha noção, eu não fazia ideia de quanto eu gastava com o meu cabelo. Porque não me importava quanto eu gastava ou quanto eu deixava de gastar. O que eu queria era ter um cabelo liso, o que eu queria era ter um cabelo com luzes. Pra mim, podia ser o preço que for, eu pagava sem reclamar. Porque eu não prestava atenção, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Porque há nove anos atrás, eu não gastava com consciência. No passado, eu era uma consumista exagerada. Hoje não. Hoje eu tenho os meus pés no chão, hoje eu gasto com consciência. Se você ficou chocada com quanto que eu gastava só com cabelo há nove anos atrás, então, se prepara que agora você vai ficar estarrecida. porque agora eu vou lhe falar quanto que eu estaria gastando se eu ainda estivesse alisando e descolorindo meu cabelo. Quanto que eu estaria gastando se eu ainda estivesse fazendo tudo isso? Só pra lembrar uma coisa, esses preços que eu vou falar agora, eu conferi cada um no mesmo salão com a mesma cabeleireira que fazia o meu cabelo há nove anos atrás. Esses preços agora atualizados, eu verifiquei no salão dela quanto que ela está cobrando. Se eu ainda estivesse alisando e descolorindo o meu cabelo, sabe quanto que eu estaria gastando hoje? Você está preparada para ouvir? Então, se prepare. Então, se eu ainda estivesse alisando, descolorindo e comprando aquelas mesmas máscaras que eu comprava no passado para cuidar do meu cabelo, eu estaria gastando hoje nada mais, nada menos do que dois mil e sessenta reais por ano. É muito dinheiro, não é? se no mesmo período como esse de nove anos, se eu estivesse guardando esse dinheiro que eu usava só com cabelo, eu teria mais ou menos hoje uns dezenove mil reais. Isso mesmo, quase dezenove mil reais. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte, reveja os seus conceitos de beleza, de status, veja se vocês não estão jogando dinheiro no lixo só porque a mídia impõe um certo tipo de padrão de beleza. A beleza é aquela que está dentro de você. A beleza é você cuidar do que você tem. porque não importa como é o seu cabelo. Aprenda a gostar dele. Aprenda a valorizá-lo e ressaltar nele e ressaltar as qualidades que tem nele. Valorize quem você é. Valorize o que você é e não o que os outros acham que tem que ser e não o que os outros acham como deve ser. Seja você. Vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo do vídeo, se você gostou do tema do vídeo, então não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, fazer o seu comentário, acionar o sininho de notificações porque aí o YouTube te avisa quando tiver vídeo novo aqui no canal. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.